Feira de Santana. O orgulho da Bahia foi coroada a Princesa do Sertão. Mas nos últimos 24 anos, um grupo se achou o único dono de feira. E ano após ano, a ganância desse grupo fez a princesa sofrer e parar no tempo. Só que o nosso povo cansou e vai começar a escrever uma nova história. E nessa nova história, a Princesa do Sertão é de todos. Chegou a hora de feira mudar. Chegou a hora de Zé Neto! Chegou a hora de feira mudar.